Olha só, um assalto no Poço Paloma, da área do Conjunto São Raimundo, duas motos apreendidas, uma moto vermelha, essa moto Yamaha de cor preta, e pelo menos três assaltantes presos. Foram presos, localizados pelo pessoal da guarnição, o sargento Orlando, o cabo Reis e o soldado Pereira. O que aconteceu? Dois deles vieram na moto, um em cada moto, no caso o Ronaldo Neves dos Santos, que é o Júnior, mas o Alckson dos Santos, Araújo, veio na outra moto, e aí meteram o assalto lá no posto, e o Alisson já estava ali nas proximidades lá do Santa Clara, estava esperando, né, os dois parceiros aí, é provável que eles estejam envolvidos em vários outros assaltos. Sargento Orlando, como é que aconteceu? Companheiro Silvão Alves, a gente policiando a área, eu, o cabo Reis e o soldado Pereira, como fomos abordados pelo frentista daquele posto, comunicando-nos que tinha sido assaltado naquele momento, e os meliantes nos passaram na lateral da viatura, só fazemos o retorno, e eles empreenderam fuga, e um dos elementos caiu da moto, foi no momento que eles foram abordados, o apoio do CPU, lá do sexto BPM, foi que tivemos êxito em prendê-los aos mesmos. Bom, e no caso, eram dois, um em cada moto, e o terceiro, qual foi a participação? O terceiro, ele, é o tipo do elemento que ele fica guardando os bagulhos quando chega, né, ele, inclusive, estava autorizado, autorizado segundo um dos meliantes, que eles poderiam levar as motos para lá, juntamente com o dinheiro, o valor de 140 reais, que foi apreendido com um dos assaltantes, com o Júnior, que me repassou, e o revólver que estava escondido na lateral da sua casa, dentro do seu terreno, em um matozinho baixo. No quintal da casa dele? No quintal da casa dele. Olha só, o pessoal é do sexto BPM, parabéns ao sargento Orlando, ao cabo Reis também, ao soldado Pereira, que trabalharam bem, com rapidez, eles acabaram conseguindo localizar os três. Qual foi a participação nesse assalto? Já tinha sido preso alguma vez? Olha, o detalhe, inclusive, que o delegado Amarildo Passos, que é que está fazendo a lavratura do auto-prisão em flagrante, ele quer que você olhe bem essas pessoas aí, porque é provável de que eles estejam envolvidos em vários outros assaltos, porque o que acontece aqui, muitos assaltos são praticados por motoqueiros nessa região, que você pode vir aqui até a delegacia aqui do Conjunto São Raimundo. Quantos assaltos já fez? Não tem nada declarado, não. Oi? Não tem nada declarado, não. Já tinha sido preso alguma vez? Não. Olha lá, ele caiu da moto lá, foi ele que se feriu ali, ele está lesionado ali no braço, na hora da fuga. E aí eles estavam já com dinheiro, inclusive a parte do dinheiro, o dinheiro que estava sendo roubado foi recuperado, e a arma foi apreendida. Qual foi a sua participação nesse assalto? Já tinha sido preso alguma vez? Olha só, o importante não é que o advogado quer que você faça o reconhecimento, não é porque pode ser que eles tenham muitos assaltos praticados. Pode não, Sérgio? Mais um detalhe aqui, estes elementos foram reconhecidos pelo Serviço de Inteligência do Sexto BPM e o apoio total das viaturas que nos apoiou nessa ocorrência, inclusive o CPU com o seu soldado Luiz. E eles são reconhecidos pelo Serviço de Inteligência do Sexto, que nos acompanhou também. Olha só, então de outros assaltos também que eles já tinham, já vinham sendo procurados? Eles são conhecidos já do Serviço de Inteligência, já são conhecidos naquela área sobre esse tipo de situações, de assalto, essas coisas e tudo mais. Olha só, está aí então, pode, os três aí já sendo feita a labratura do alto de prisão em flagrante, que você pode ver, cada um deles aí, é claro que pode ter envolvimento em outros assaltos.